E as tarifas de ônibus interestaduais e internacionais semi-urbanos, que percorrem até 75 quilômetros, foram reajustadas em 2,8%. O aumento passa a valer a partir deste domingo, dia 29. O reajuste foi calculado levando em conta a distância da linha, os impostos sobre o setor e o tipo de serviço.